Hoje eu vou falar de execuções que os iniciantes têm mais dificuldade. A parte prática do instrumento, que é uma parte muito importante, é onde você vai desenvolver aqui as suas habilidades para poder tocar e dominar esse instrumento, precisam de algumas lapidações em sua decorrência. Porque às vezes a pessoa que está começando tem a fonte de como montar um acorde, ela tem a fonte de uma sequência quadrada, ela tem uma fonte de uma cadência, ela tem uma fonte de sete paletadas, ela tem uma fonte de tudo. Mas você precisa não só da fonte, você precisa da instrução correta de como colocar isso em prática no seu instrumento. Como também você precisa das técnicas para poder conseguir desenvolver. Tem muita gente que vê aí como montar o acorde, na hora de montar o acorde ele acha que está fazendo certo, mas não consegue tirar som, não consegue fazer o acorde em movimento. Por quê? Tudo falta orientação e técnica. Então é tudo isso que eu quero trazer para vocês aqui. Eu vou falar das dificuldades que os iniciantes se enfrentam nas execuções. E a primeira coisa que eu quero falar é dificuldade em montar alguns shapes de acorde. Gente, shape de acorde, você tem que respeitar na risca o dicionário do acorde, a fonte que você vê a montagem do acorde. Deixa eu pegar um dicionário aqui para dar um exemplo melhor para vocês. Lembrando que eu tenho aqui outras apostilas impressas da gente. Além do curso pela plataforma de aula digital, tem a apostila Iniciantes, tem a apostila Repertório Cifrado, que são 50 músicas, Campo Harmônico e o dicionário com os 271 acorde mais usados na roda de samba. E é ele que eu vou pegar aqui agora. Quando você vai montar um acorde no instrumento, você precisa ter uma fonte como essa, um dicionário de acordes, que mostra onde você vai colocar os dedos e quais casas no seu instrumento. Correto? Vou pegar aqui um acorde fácil para dar um exemplo para vocês. Vou aqui nos acordes com sétima. Olha aqui. Aqui eu tenho dois shapes de cada acorde com sétima. Eu vou aqui nesse lá com sétima, nesse primeiro shape aqui. Observe. Dedo dois, três e quatro. O interessante é o seguinte do que eu quero falar. Quando você for montar um acorde no seu instrumento, não crie adaptações. Não crie jeitinhos. Obedeça a risca, a escrita, o shape do acorde, a forma do acorde. Por quê? Os acordes já têm os seus dedos posicionados através do utilizador de acorde, justamente para facilitar o andamento da sua reprodução harmônica no instrumento. Tem muita gente que substitui dedos achando que vai ficar mais fácil a montagem do acorde, mas quando vai fazer trabalhar esse acorde em conjunto, ele se depara com uma dificuldade ainda maior. Entenda. Você montar um acorde parado, sozinho, é uma coisa. Você montar um acorde trabalhando ele em trocas entre acordes com uma sequência de acordes é outro nível. Então, o que tem acontecido? A galera às vezes substitui dedos achando que vai ficar mais fácil e pode até ficar mais fácil para montar ele parado, mas quando você vai tocar o acorde em movimento, acaba criando uma dificuldade maior. Entenda isso na prática. Por exemplo, o acorde de lá com sétimo é aqui. Dedo 2. Quarta corda. Segunda casa. Não é dedo 1, é dedo 2. É, começa pelo dedo 2. A terceira corda, que é a corda só, é solta. Aí você vai colocar o dedo 3 na segunda casa, segunda corda. E o dedo 4 na segunda casa, primeira corda. Então, esse é o acorde de lá com sétima. Mas o que muita gente faz, algumas pessoas fazem, elas substituem, tiram esse dedo 2 e colocam o dedo 1, aí o 2 no lugar do 3 e o 3 no lugar do 4. E montam o acorde dessa forma. E isso aqui gera uma problemática. Porque você fazendo isso com o acorde parado, só ele, beleza. Parece que você resolveu o problema da sua dificuldade. Mas não. Sabe por quê? Olha só. Logo de cara, quando você está aprendendo, você monta os acordes maiores, acordes menores, e os acordes com sétima, correto? Depois você começa a juntar esses acordes. E os primeiros ajuntamentos de acordes que você faz são as sequências quadradas. Então, olha aqui logo de cara. A primeira sequência quadrada que você aprende é a sequência quadrada de Dó maior. Então, olha aqui. Qual é a sequência quadrada de Dó maior? Dó maior. Lá com sétima para preparar para o Ré menor. E o Sol com sétima para preparar para voltar para o Dó. Correto? Observe uma coisa aqui muito importante do que acontece quando você substitui o dedo. Olha. Lembra que eu falei com o Lá com sétima? Lá com sétima a forma é essa, né? Dedo 2, 3, 4. Tem gente que substitui dessa forma. Olha aqui. Você montando ele parado é uma coisa. Agora, quando você vai fazer uma sequência quadrada, Dó maior, o próximo acorde é um Lá com sétima. E para você mudar do Dó maior para o Lá com sétima, basta você tirar o dedo 1, subir o dedo 3 e acrescentar o dedo 4. Olha só. Fica muito mais fácil. Do que você fazer isso. Tem que desmontar todo o acorde para mudar para o Lá com sétima e depois você vai desmontar novamente para ir para o Ré menor. Tendo em vista aqui, do Dó para o Lá com sétima, basta você tirar o dedo 1, subir o 2, o 3 e o 4. E para ir para o Ré menor, é só você chegar ele para a frente e acrescentar o dedo 1. Olha como é que fica mais fácil. E mais rápido. Agora você fazendo do modo errado. Você tem que desmontar tudo. Duas vezes. E você tem que saber o seguinte, para você ter uma boa montagem de acordes, a precisão da troca dos acordes, você precisa que seus dedos respondam rapidamente. Então como é que seus dedos vão responder rapidamente se você ficar desmontando os acordes para montar eles? Olha que dica bacana também. Entenda isso. Quando você vai fazer troca de acordes, você não tem que desmontar o acorde, todo o acorde para poder passar para o próximo. Não. Você sempre vai deslizar os seus dedos. Os dedos que já estão nas casas que podem ser aproveitados, você não mexe. Não mexe. E aqueles... Os dedos que estão na casa que você pode aproveitar, você não mexe e você só vai deslizando eles sobre as cordas. Quanto menos você abrir a sua mão para fazer a troca de acordes, mais velocidade você vai ter. Pega essa dica aí. Muita gente sofre porque abre muita mão. Então, o exercício de abre e fecha é para você treinar a precisão dos acordes. Mas na hora de trocar, você não abre a mão. Você desliza os acordes. Olha aqui. Dó. Vamos continuar falando da sequência quadrada de Dó. Dó. Lá com sétima, com o dedo certinho. Se eu tivesse feito com o dedo errado, eu ia ter que desmontar tudo e remontar. E para o Ré menor, eu ia ter que fazer a mesma coisa. Agora com o dedo certinho, é só ir deslizando. Dó. Lá com sétima. Ré menor, joguei para frente. Sol com sétima. Aqui eu tenho um acorde que eu não tenho quase o dedo nenhum na casa certa, mas tenho na corda correta. O dedo quatro, ele vai chegar para frente. Então, você vai usar ele como referência. Deslizou ele e monta os demais acordes. Sacou? Do Ré menor para o Sol com sétima, você tem um dedo que não está na casa correta, mas já está na corda que você vai usar. Então, você vai desmontar tudo? Você vai deslizar o dedo quatro. Enquanto você vai deslizando o dedo quatro para a casa correta, você vai organizando os demais dedos. É isso que garante uma precisão na troca de acorde. Olha como é que flui direitinho. Deslizando e montando certinho. Agora, vamos ver se eu fosse fazer errado, porque eu acho mais fácil tirar o dedo dois e colocar o dedo um. Pessoas pensam assim. Olha o que iria acontecer. Você atrapalha o andamento. Agora, fazendo certinho, deslizando. Por isso que tudo é você usar a técnica correta. Respeite os shapes do acorde. Então, a primeira dica que eu já dou em cima desse Lá com sétimo. Respeite o shape dos acordes. Respeite cada dedo ali que está mandando você colocar em cada casa. Por mais que pareça ser mais difícil no início, mas é necessário você superar aquela dificuldade, porque vai garantir uma boa troca de acorde. Vamos falar aqui de outro shape de acorde. Lá menor, Si menor e Dó menor. Esse tipo de acorde aqui gera muita dificuldade na execução para o iniciante, porque tem dois dedos aqui. Dedo sobrepostos. Dedo um, dois, três e quatro. Deixa eu pegar ele aqui no meu dicionário de acorde para você ver a forma dele. Para você entender direitinho. Olha aqui. Eu tenho dois shapes de cada Dó menor, mas vamos para esse shape aqui que eu estou falando. Olha como é a montagem dele. Está vendo? Dó menor. Eu tenho aqui o Lá menor também. Tudo mesmo shape, só em casas diferentes. E o Si menor, que está aqui. Aqui eu tenho dois shapes, mas estou falando desse shape aqui por enquanto. Então, vamos lá. O que acontece nesse shape aqui? Como tem uma dificuldade de colocar o dedo três, dedo dois e três juntos aqui em cima, está vendo? Dedo dois e três aqui em cima. Acho que assim dá para vocês verem legal. Lá menor, que eu estou falando. Dedo um, dois, três e quatro. Aí o som tem que sair perfeito. Só que tem gente que tem essa dificuldade, aí fica assim o som. Não consegue tirar som, porque não consegue montar aqui. Gente, tudo é postura da mão e o dedo no lugar certinho. Eu tenho uma aula no meu curso chamado postura. Gente, eu falo todas essas dificuldades de dedão alto, abaixar dedão, falange dos dedos, comprimir frontalmente. São detalhes ricos. É rico em detalhes o meu curso, porque te conduz, te mostra todas as dificuldades que você vai ter e como superar essas dificuldades. É isso que você precisa. Entendeu? É detalhado. O meu curso é detalhado. Pelas lives, vocês veem, que eu dou bastante detalhe. Chego a falar muito, porque eu dou muito detalhe. Então vamos lá. O acorde certo é esse. Lá menor, aí o Si menor e o Dó menor. Aí as pessoas fazem algumas adaptações bizarras que atrapalham você fazer isso em troca de acorde. Por exemplo, tira o dedo doido aqui de cima e bota aqui embaixo. Aí tenta usar o dedão para montar o acorde para apertar aqui em cima. Imagina você fazer uma troca de acorde com isso aqui. A dificuldade é maior e é errado. O dedão não se usa para montar acorde nenhum. Ele é um dedo de apoio. Ele é o dedo que dá todo o apoio para você trabalhar a escala do instrumento aqui. Acorde fechadinho ele fica só aqui aparecendo a metade. Acorde mais aberto ele já fica deitado aqui atrás. Entendeu? Então são detalhes que você precisa saber. Então não faça isso. Essa adaptação aqui é horrível. Ah Daniel, mas eu já vi até artista fazer isso. Sim, mas fizeram errado e estão quebrando pedra até hoje com a dificuldade nas trocas. O dedo acostumou. Eu te garanto uma coisa. eles sofreram muito mais. Tiveram muito mais dificuldade para fazer o que eles fazem hoje do que se fizesse do jeito certo. De repente uma falta de orientação como essa que eu estou dando aqui. Então não use esse dedo aqui. E outra coisa tem gente que solta essa corda. Aperta essas três aqui. E deixa a ré bordão solta. O que acontece? Observa o som. O som correto do acorde. Agora o som com a corda solta. Consegue perceber uma diferença? Você desafinou o acorde porque essa corda aqui essa nota aqui que está solta é uma nota. Não faz parte do conjunto de tríades do acorde menor. Lá menor. Nem do si menor. Nem do dó menor. Então é errado fazer isso. Se você for fazer uma situação como essa de tirar de não apertar essa corda você não pode tocar nela. Você tem que tocar só nessas três de baixo aqui. Aí sim. Só que fica mais difícil que você tocar e fica só agudo. É bom se for fazer um arpejo. Aí é até válido. Mas se for paletar a vera mesmo não faça isso. Não deixe essa corda solta. Pegou aí mais essa dica? Vamos pra outra? Outra execução que a galera tem muita dificuldade tirar sons de acordes que começam na primeira casa do instrumento. Essa é a primeira casa. Primeira casa segunda casa terceira casa quarta casa quinta casa e assim por diante. Por que as pessoas tem dificuldade de tirar som dos acordes da primeira casa? Porque normalmente a primeira casa se torna um pouquinho mais dura porque ela já é do início aqui da pestana aí tem um traste aqui e outro traste aqui. Então se torna um pouquinho mais duro. Se você observar apertar uma nota aqui e apertar uma nota no meio é muito mais suave e macio apertar no meio. Mas não é por isso que você vai desistir dos acordes da primeira casa e vai ficar com os acordes mastigados. Não, gente. Tudo é técnica. Tudo é jeito. Primeiro, você tem que apertar com a ponta dos dedos. Segundo, organizar os seus dedos. Vamos falar aqui de um primeiro acorde que a galera tem muita dificuldade. Fá menor. Ó. Deixa eu pegar ele aqui no dicionário de acordes, tá? Ó. Tem dois shapes aqui de Fá menor no meu dicionário de acordes, ó. Esse aqui que eu tô falando. Desse shape aqui, ó. Vamos lá. Então, quando você vai montar esse acorde, ó. Normalmente, dedo 1 e dedo 2 na primeira casa um embaixo do outro, ó. 1 e 2 Aí, 3 e 4 aqui, ó. Aí, a galera tem essa dificuldade de tirar esse som, ó. Fica assim, ó. O seu fica assim. O que você faz? Olha, quando você tem dois dedos juntos seja em qualquer parte do instrumento aqui ainda há dificuldade a mais porque é mais duro mesmo, um pouquinho. O que você faz? Você chega um pouquinho o dedo de cima pra cima e o de baixo um pouquinho pra baixo. Ou seja, você usa você tem toda a parte da falange do dedo, da ponta do dedo. Se você imaginar uma divisão nele olha só, pega essa dica de ouro, ó. Se você imaginar o dedo e você dividir fracionar ele em duas partes você tem a parte de cima do dedo e a parte de baixo do dedo. Sacou? Então se você precisa ir mais pra cima você usa a parte de baixo do dedo. Se você precisa ir mais pra baixo você usa a parte de cima do dedo. É inverso. Então é isso que você vai fazer pra garantir a qualidade do som de um acorde que tem dedos muito próximos, né? Você que tem dedo gordo, né? O dedo um pouco mais largo também essa dica é ótima. Ó. Pega joga um pouquinho mais pra cima e outro pouquinho mais pra baixo. Você vai resolver seu problema. Essa é uma das técnicas que eu ensino. Você pode ver se você tá passando com essa dificuldade faz o que eu tô falando. Se você tá montando um acorde e tá ficando assim, ó. Ó. ajeita o dedo, ó. Eu tenho uma aula de postura ótima no meu curso que eu falo tudo isso. Acabou. Resolveu o seu problema. Outro detalhe aqui também. Pestana. Pestana já é difícil pra fazer quem tá começando, né? Pestana é que você aperta todas as cordas com o dedo indicador na vertical assim, né? Na horizontal, na verdade. Assim é horizontal vai ser vertical, né? Na horizontal e, ó. Tem gente que tem dificuldade de tirar o som das cordas do meio, ó. Imagina na primeira casa que é mais dura. Tem que sair o mesmo som, ó. Aí tem gente que faz isso aqui, ó. Aí quais são as dicas da pestana? Seja em qualquer região do instrumento, ó. Comprimei-la com o dedo indicador e coloca o dedo médio por cima pra reforçar, ó. Ainda não deu certo? Coloca aqui o dedo, ó. Usa a ponta do dedo indicador a metade do dedo indicador pra apertar as cordas de cima e reforça isso aqui com a de baixo, ó. Pode ser assim também, ó. Ou já em um outro caso que eu nunca consegui desse dois jeitos, ó. Dá uma inclinadinha nele, ó. E dá uma pressionada pra frente. Ou pra trás. E eu te garanto que você vai conseguir tirar som da sua pestana mesmo sendo aqui na primeira casa. Beleza? Mais duas dicas aí que eu dei pra vocês. Já foram quatro dicas aqui. Agora uma outra dificuldade de execução que eu vejo muito acontecer é tirar som com o dedo quatro. Seja em acordes ou seja em solos. a pessoa vai fazer um exercício de digitação. Chega nesse dedo aqui, ó. Espirra, ó. Não pode. Tem que ficar certinho, ó. As notas tem que ter o som igual, ó. A mesma precisão que você tem no dedo um você tem que ter no dedo quatro, ó. Então o que você tem que fazer? Treino de exercício de digitação. Ó. O que que acontece na hora de solar o sol salão brasileirinho? Ó como é que exige do dedo quatro. Imagina se você não tiver esse dedo resolvido. Vai ficar assim, ó. Né? Não. Tem que ser assim, ó. E assim por diante. Outro detalhe. Você vai fazer um acorde. Aí o dedo quatro ele sempre chega depois, né? Dedo três e quatro. Principalmente quatro. Aí o galera acha que ele é mais fraco. Tem que trabalhar isso. Ele tem que chegar junto, ó. Mas o que acontece é isso aqui, ó. Ele chega atrasado e chega fraco. Fica assim, ó. Cordes mastigados. Então, treino de digitação, treino de abre e fecha, ó. dedo chegando junto, não de um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro não é. É junto, ó. É isso que você precisa, ó. Deu pra compreender? Então, dificuldade de execução do dedo quatro resolve como? Exercício de digitação. pra resolver a digitação pra solos e também pra resolver a precisão dele pra montagem de acordes. Entendeu? Então, você precisa seguir o padrão dos dez principais exercícios de digitação. Passo no meu curso com todas as técnicas. Tá bom? Outra dificuldade de execução que acontece demais. Fazer trocas de acordes dentro do compasso. A galera tem uma dificuldade nisso. Como é que resolve isso? Primeiro, você tem que entender que pra fazer uma boa troca de acordes primeiro o acorde tem que estar funcionando parado. É o que a gente falou anteriormente, né? O dó tem que estar funcionando. O lá com o sétimo. Ré menor sobre o sétimo. Eu tô dando um exemplo sequência quadrada de dó. Isso serve pra todos. Ré, mi, seja sequência completa, quadrada ou completa também, ó. Todos os acordes sendo resolvidos de maneira precisa, tá? Então, você precisa fazer primeiro o trabalho dos acordes. Os acordes estão ok? Aí você entende o compasso. Né? É um andamento. Compasso 4 por 4. 1, 2, 3, 4, muda o acorde. 1, 2, 3, 4, muda o acorde. Na prática, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, compasso 2 por 4. 1, 2, mudou. 1, 2, mudou. 1, 2, mudou. Na prática, 1, 2, mudou. 1, 2, mudou. 1, 2, mudou. 1, 2, mudou. Mas o que acontece na realidade de muitos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, não consegue fazer uma boa troca de acorde por dificuldade do dedo e não conseguir marcar o compasso. Como marcar o compasso, pé no chão, batendo o pé no chão, ou com a boca, 1, 2, 3, 4, ou com a mente, ou com o metrônomo, que eu acho mais difícil para quem está começando, que é o clique. Mas qual é o treinamento primário para você resolver isso? Você não pode, logo de cara, trabalhar compasso e paletada junto, você não vai conseguir. E faz só a paletada para baixo, marcando o compasso. 1, 2, 3, No quarto compasso, quando a mão subir, você troca. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Se for 2 por 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, E vai embora. 1 por 4, 1, 1, 1, 1, Que é uma passagem de acordes. Então é assim que você resolve o problema em execução de trocas dentro do compasso. Um outro problema seríssimo que acontece com a galera na execução, quando é iniciante, é sincronizar as mãos para executar uma paletada. Tem muita gente que acha que paletada é só o movimento aqui. Acha que é só aqui, bater para baixo e para cima. Cara, se você pegar aqui uma pestana, apertar as cordas e não mexer essa mão e fazer uma paletada certa aqui, olha como é que fica sem graça. Não define a levada, né? Agora quando você faz o movimento correto aqui e o movimento correto dessa mão, olha como é que dá a diferença. Vem todo segredo, né? Então qual é o segredo aqui que você precisa entender para sincronizar as mãos? As mãos tem que estar em sincronia e sintonia. A mão do acorde, que está montando o acorde aqui, ela precisa comprimir, abafar e soltar a corda no tempo correto. Esses três movimentos que acontecem aqui, olha. Tem gente que nem sabe que paletada tem corda solta. Ensino detalhadamente com método exclusivo de cores no meu curso. Como fazer a paletada certinho, olha. A outra mão, ela precisa fazer o que? Bater para baixo e para cima no movimento de uma mecânica ordenada, organizada certinha. Para cada levada. Levada de pagode, olha. Pagode padrão, olha. O que está acontecendo? Eu estou fazendo o movimento de bater para baixo e para cima de uma mecânica levada de paletada padrão e comprimindo, abafando e soltando a corda no movimento da mecânica de paletada padrão, olha. Paletada dolente. Mesma coisa, olha. São muitos movimentos, olha. Paletada de partido alto. Precisa fazer certinho para dar certo. Entendeu? Paletada de samba herredo. Muita gente vê mistério na paletada de samba herredo. Mas não tem mistério. Tem a fórmula certa para você executar. Samba rock. Samba rock. Tudo é você fazer o movimento correto e sincronizar as suas mãos. E qual foi o objetivo dessa live para eu falar para vocês sobre a execução dos iniciantes? É que você precisa, precisa urgentemente para fazer o que você precisa para você superar todas as suas dificuldades é usar técnicas corretas. Com as técnicas corretas, com a instrução certa, você vai avançar do jeito correto. Dificuldade é superada através de técnicas. Você só consegue avançar no seu aprendizado através de um método correto. Por isso eu quero te convidar a fazer parte da minha plataforma de aula digital. Mais de 20 mil alunos já aprendem lá com qualidade e do jeito certo. Então aproveite que tem nesse curso, Daniel, tudo. Tudo o que você precisa. Eu te garanto que tem tudo o que você precisa. É curso completo. É através de videoaulas, como você está vendo aqui. Melhorada, porque tem legenda na tela. Tem todo o recurso que você precisa. Tem todo o material auxiliar de e-books. Tem suporte. Você pode tirar dúvida comigo. Tem avaliação. Eu vou avaliar o seu desempenho. Você não fica sozinho, não. A gente vai de mão dada. Masterclass é uma turma de alunos onde a galera interage. Cada um mostrando a sua evolução, que é importantíssimo. Bate papo ao vivo comigo no Meet. Aqui é uma live. Eu falo, você me escuta. Lá eu falo e eu também te escuto. A gente conversa através do Meet. Então isso é importantíssimo também. Você também tem direito a todas as futuras atualizações do curso. Porque o acesso é vitalício. Toda atualização que entrar, você tem direito. Garantia de sete dias. Que garantia é essa? Entrou no curso? Achou que é igual a qualquer curso que você já comprou por aí? Entendeu? Você está achando que de repente... Ah, Daniel está falando aí. Não deve ser isso tudo, não. Beleza. Vai lá, avalia. Não gostou? Dinheiro de volta. Não precisa nem falar nada. E a aba sugestão de aula. O que é isso? Se você entrar lá e sentir falta de alguma aula lá, você pode deixar a sua sugestão para entrar na próxima atualização. Acesse o QR Code que está aqui na sua tela ou o link na descrição desse vídeo. Sabia que aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins você conta com três tipos de opções para fazer aulas e aprender com qualidade, do jeito certo e garantido? A primeira opção são as aulas através da minha plataforma digital. Lá você conta com aulas extremamente detalhadas, com animação na tela para você entender de modo fácil e conseguir pôr em prática no seu instrumento. Além do exclusivo sistema de cores para você entender a verdadeira paletada usada nas rodas de samba de um modo prático e fácil. Na minha plataforma de aulas, além do acesso vitalício e suporte tirar dúvidas, você também participa de uma masterclass, onde os alunos se encontram para aquele bate-papo e ter a sua evolução avaliada. A segunda opção são as aulas ao vivo através de videoconferência, onde o aluno tem as aulas individuais com dia e hora marcada e assim assume aquele compromisso semanal de fazer as aulas diretamente com o instrutor. A terceira opção são as aulas presenciais em nossa escola que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem mora nas proximidades e pode vir até nós. Então, aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins é o lugar certo para você aprender a tocar cavaco banjo garantido. Leia a descrição desse vídeo, escolha uma das opções de aula e venha fazer parte dessa família que desde 2012 realiza sonhos. Te aguardo! A segunda opção é o lugar certo para você aprender a tocar cavaco banjo. A segunda opção é o lugar certo para você aprender a tocar cavaco banjo. A segunda opção é o lugar certo para você aprender a tocar cavaco banjo. o lugar certo para você aprender a tocar cavaco banjo. Obrigado.